O meu nome é Ana Oliveira, sou investigadora e docente na Escola de Biotecnologia, Universidade Católica, no Porto, e coordenadora do Grupo de Biomateriais. Entre outros projetos, temos-nos dedicado recentemente ao desenvolvimento de um novo hidrogel, que será um penso de hidrogel fluido a partir de uma proteína de seda, a sericina, que pode ser aplicada no tratamento de feridas crónicas, preenchendo-as em toda a sua forma e volume. Estas feridas são de difícil cicatrização, o que representa um desafio para as equipas clínicas e também causa um enorme impacto na qualidade de vida do paciente. Comparativamente aos hidrogéis, a principal inovação deste produto de origem natural é que, para além de ser com o biocompatível, possui rápida capacidade de gelificação muito da ferida, sensivelmente 2 minutos, contribuindo para um fácil preenchimento do defeito e transformando-se num penso uniforme, transparente e com elasticidade suficiente para se adaptar aos movimentos do corpo. Caso haja necessidade, permita ainda a possibilidade de incorporar agentes terapêuticos ou farmacológicos para uma melhor eficácia no tratamento. Originalmente, esta proteína, constituindo resíduo da indústria têxtil, assim, um dos pontos relevantes do projeto é, por isso, a possibilidade de transformarmos um resíduo num produto de alto valor acrescentado. Acreditamos que este produto possa ser adaptado para outros usos, visto que a sericina tem sido largamente comercializada na área cosmética, dadas as propriedades antioxidantes e hidratantes, existindo também estudos que demonstram as suas propriedades antitumorais. Após o desenvolvimento do hidrogel, que está neste momento em fase de patente internacional, e para realizar estudos avançados in vitro, ou seja, celulares, e em vivo, em modelos de feridas animais, a nossa equipa tem já estabelecido uma parceria com o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e 3S do Porto.